Eu conheci esse ano a amostra, até então eu nunca tinha ouvido falar sobre ela, mesmo circulando bastante aqui por São Paulo. E eu estou achando muito bacana. Eu vim na sexta-feira, porque eu vi que ia estar no Cine Debate, eu ouvi falar disso lá no Cine Sesc. E aí eu achei a ideia muito interessante, eu me interesso bastante pelo tema do consumo. Então eu vim assistir o Filhos do Mar e assistir depois o Verdadeiro Preço, que é sensacional, eu adorei. E o debate também foi muito interessante, então eu estou recomendando para meio mundo agora.